Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje trazendo mais um vídeo aqui sobre o vai e vem mercado da bola E a única notícia de hoje aqui é uma notícia rápida e importante aqui Que o presidente da Ponte Preta anuncia a ida de Potker para o Timão Mas só que após o Campeonato Paulista Em evento na Federação Paulista nesta sexta-feira Wanderlei Pereira confirma acordo pelo atacante Em troca Macaca recebe Iago e Luca por empréstimo até o fim do ano Potker será mesmo o jogador Corinthians a partir do fim do Campeonato Paulista O destino do atacante foi confirmado nesta sexta-feira pelo presidente Wanderlei Pereira Em evento na sede da Federação Paulista de Futebol Segundo Cartola o atacante fica no Moisele do Puccarelli Até o estadual se apresenta ao Timão entre maio e junho para a disputa do Brasileirão O Potker irá para o Corinthians em maio ou em junho Logo após o Campeonato Paulista No que diz respeito a Ponte, o Luca e o Iago já chegaram O Corinthians queria ele para jogar o Campeonato Paulista Mas a Ponte negociou bastante e houve um bom entendimento Afirmou o mandatário da Ponte, a ESPN Brasil A Ponte aceitou a oferta quarentiana que gira em torno de 7 milhões Pela unidade dos direitos federativos de Potker Além do empréstimo gratuito do zagueiro Iago e do atacante Luca Que já estão em Campinas e disputarão a temporada no Moisele do Puccarelli A negociação estava em andamento desde o início do ano Mas a Macaca não topou ceder o jogador antes do estadual Contratado pela Ponte em maio após se destacar pelo Linense Despertar o interesse de grandes clubes como Botafogo e Santos Potker ganhou fama ao terminar como artilheiro do último Campeonato Brasileiro Com 14 gols Aos 23 anos o atacante começou a carreira no Figueirense Defendeu também Gandzar da Armênia Venford Kofu do Japão RB Brasil, Linense e Braga B de Portugal No Corinthians chegará com uma aposta para o ataque E essa foi notícia rápida Espero que tenham gostado Deixe muito like aí Falou!